E sem cerimônia, tropa, pacote 100 do Raul das Lendas na sua tela. Vamos ver o que vem, né? A gente tem aí 100 cartas que estão por vir. É 1, é 2, é 3, ó. Primeiro pack na tela, ó. Depois de eu ter conseguido a carta do Berkamp, a carta do Raika e a carta do R9, eu tô em busca de mais. E nesse vídeo aqui a gente vai em busca de mais cartinhas pra poder trazer aqui pro nosso time. E eu já peço a você pra comentar aí nos comentários quais foram as melhores cartas que você conseguiu no evento Raul das Lendas, né? Um evento que tá cheio de bug, um evento que tem até cartas legais, mas se a gente for parar pra analisar, muito pouca atividade. E nessa semana eu creio que deva ter novidades aí pra gente. Mas e esse assunto pra um outro vídeo? Deixa aquele likezão aí, se inscreve no canal, comenta aí nos comentários também qual ger você está. E lembrando, né? Lá no canal 2 saiu já a gameplay do ger. De amanhã, deve sair a do Cacá. E pra gente começar esse conteúdo aqui, tropa, vamos abrir lá o nosso pacotão de 3 mil joias. Até porque por aqui a sorte pode mudar, né? Até agora nada de tão grandioso aconteceu por aqui. E inclusive, tropa, eu já fiz a troca ali 9-4+, e olha, segue uma derrota. Eu acho que não é só pra mim, pra grande parte da comunidade. Mas é aquele ponto também, né, galera? Viemos de um evento tipo o da Euro, né? Que tava dando muita coisa fácil, top e grátis. E acabou que a gente meio que se iludiu achando que ia ser assim sempre, né? Vamos ver o que vai vir por aqui, ó. Peczão na tua tela. Italiano. Ponto esquerda? Meu Deus, todo dia é isso, cara. Todo dia é isso. Eu espero que vai vir a carta do Canavarro e vem o Borini. E pra tentar mudar essa realidade, manos, eu podia diretamente aqui, tropa, pegar o passe prêmio, né? Mas ainda não tô nessa vibe de pegar o passe, não. Deixa aí pros próximos dias. Vamos aqui, tropa, pegar esse pacote aqui de 2 mil FC Points, tropa. Que vem duas cartas de geral 9-7+, e isso é muito interessante. Bora lá? E foi, tropinho, ó. Pegamos aqui 2 mil FC Points e partiu lá, abriu o nosso pacotão. Eu acho que a sorte vai cantar, galera. O R9 vai vir pra gente. Eu tenho quase certeza. Ou no caso ali, a carta do próprio Canavarro também. Ou então a carta do Salah, né? Que é a carta, talvez, ali, que eu esteja até mais interessado que o próprio R9, né? Até porque a gente tem que parar pra analisar que a gente já tem uma versão do R9. E sem cerimônia, tropa, pacote 100 do Raul das Lendas na sua tela. Vamos ver o que vem, né? A gente tem aí 100 cartas que estão por vir. Vamos lá? É 1, é 2, é 3, ó. Primeiro pack na tela, ó. Não veio telão. Começamos aqui meio que com o pé esquerdo, né? Veio muita carta ali. Muita não, né? Veio cartas em quantidade. Mas não veio cartas ali que são absurdas ou que a gente pode considerar que nós vamos utilizar. E vamos agora, tropinha, pro que interessa, meus parceiros. Aquele pacotão brabíssimo. É 1, é 2, é 3. Voilá. Egito, 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 Euro. Espanhol. MC. Veio a carta do Ruiz Geral 100, galera. De novo. O que será que tem por trás do pack? Será que pelo menos tem algo que salva? F, tropa. Muito é. E agora, meus amigos, é aquele papo, né? O que nos restou foi fazer a troca 9-4-101. A que ponto chegamos, hein, galera? Até porque diretamente, tropa, só veio forragem. Vamos ver o que vem aqui, né? Belga, já sabemos que é um Mertens da vida, que ainda não é o que a gente quer. E ainda dá pra gente testar mais um, né, rapaziada? Até porque, pra quem tá cagado, um peido é bobagem, né? Ó. Argentina é o Lanzini. É, galera, tá difícil. Mais tarde. É, galerinha. Agora o que nos resta é fazer igual o William Bigode, né? Orar, que é o que a gente sabe fazer de melhor. Até porque temos dois imóveis, temos duas cartas do Ruiz, temos dois manhã, temos dois acanje, mas não temos efetivamente o que a gente gostaria. Seriam as cartas ali do R9, carta do nosso glorioso Salah e até mesmo a carta do Cannavarro. Só que, porém, galera, é que eu quero testar duas cartinhas aqui que eu gostei muito de uma delas na gameplay. Eu vou colocar aqui a carta do Raika, né, que é uma das que eu quero testar e vou lançar aqui na Zaga Tropa uma cartinha que eu tenho jogado com ela muito e eu tenho gostado muito mais dela ultimamente que do Van Dijk, que é a carta do Blanc, rapaziada. E eu tô pensando seriamente em upar a carta do Blanc, mas vai depender dos testes que eu fizer, até porque num primeiro momento, ó, o nosso ger não muda e não muda nada aqui referente ao nosso time. E eu vou colocar pelo menos cinco níveis de XP pra gente ver como está a gameplay da carta, né, que aí a gente se interessar, a gente lupa e efetiva no time. E um ponto muito interessante, Tropa, é que o meio campo ficou full Holanda lendária, hein, que top, né, se a gente parar pra pensar. Galerinha, agora vamos pra uma partidinha aqui pra gente recuperar o nosso divisão de rivais aqui, né. Vamos enfrentar o time do Flamengo, vai ser um Flamengo e Botafogo, né. E vamos pra cima, ó. Vamos ver como é que tá o time do Maninho, ó. O time do Maninho tá legalzinho também, tá. Aquele Zico ali e aquele Henry, tenso. E ele ainda tá com o Raika de zagueiro, né. Vamos lá. Primeiros lances aí, ó. Ele lançou um lateral direito mais preso, né. Ele lançou o Puyol ali do lado direito. Raika é sua, ó. Mosca não. Isso aí, é sua. Essa bola aí no mês tem que chegar pegando. Tu e o Gullit? Boa, Gullit. Isso aí. Isso aí. Isso aí. Boa, Saliba. Quase. O Raika foi na boa. De Raika pra Raika, né. Boa, Lan. Antecipação perfeita. Só o Gullit que moscou ali, ó. Chega jantando, Saliba. Chega jantando. Dá mole, não. Boa. Valeu, R9. Que parede, meu irmão. Ai. Hum, quase. Boa, Gullit. Chega quebrando. Agora cobertura. Tem que funcionar. Boa. Bora, Schmeichel. R10 tá bem sumidinho. Boa. Albert Kamp. R9. Esperou a bola no pé, R9. Deu mole. Pelo meio, Raika. Boa. Sua. Hum, quase. Quase. Quase que funciona dobradinha ali no meio campo. Fim do primeiro tempo. Jogaço. Bora pro segundo tempo. Cucurela. Perdeu a bola aí, ô, Blanc. Pô. Tô mole, cara. Boa. Recuperou, pelo menos. Bora, R9. Ah, é contigo, lenda. Boa. Golaço. Vamos. No mole da defesa, meu irmão. Não marcou. A bola do homem foi aonde ela podia entrar. Lá ele. Bora. Boa. Olha o R9. Segura. Faz a parede. Boa. Bom giro, bom giro, bom giro. Mesmo tendo perdido. Perdeu onde dá pra recuperar. Boa, Alan. Caraca, o Alan não perdeu nenhum duelo até agora com o R1, mano. Que top. Quase que o R9 passa. Mas foi falta. Jogar ela aqui no meio, ó. Será que chega alguém? Vou colocar o Zizu e o Matthaus. Hum, mexemos na hora errada, hein. Agora é recuperar. Boa, Shimaiko. Paramos pra mexer na hora errada, cara. É, bola saiu. Joguinho apertado. Joguinho bom. Mexi no meio campo. Tirei as duas peças. Coloquei o Zizu e o Matthaus. Matthaus pra deixar o meio campo mais leve. O Berkamp correr menos, né? O Berkamp tá cansando muito. Tá correndo muito. Boa, Blan. Bora, Matthaus. Bora. Puxou. Olha o R9. Olha o R9. Hum, que passo do R9, mano. Boa antecipação, Cucurela. Coisa linda, cara. Matthaus. Umzinho de acréscimo. Joguinho obrigado. Ganhamos, galera. Partidaça. Jogo bem pegado, bem puxado, né? Gostei. É, Tropona. Com o meio campo full Holanda, foram três empates e duas vitórias, né? Cinco partidas jogadas. Eu até deixei a que eu achei melhorzinha aí pra vocês assistirem. Sendo muito sincero com vocês, apesar de a carta do Raika ter me surpreendido, eu acho que a carta do nosso glorioso Matthaus me dá mais ganhos a nível de transição, né? Talvez eu perco um pouquinho em estatura, né, rapaziada? Só que, porém, é que no primeiro tempo eu vou preferir o Matthaus mesmo, tá? Até porque o Berkamp meio que pagou a conta dessa mudança aqui de jogadores na conta. Mas o Raika vai ficar aqui no banco sem o par, pelo menos por um momento. Uma carta que talvez eu vou tirar, mas eu acho que ela vai ganhar a posição do nosso glorioso Van Dijk, é o Blanc, tá? Eu achei uma carta muito bufada. Uma carta que, sem sombra de dúvidas, galera, não deixou a desejar jogando até pela esquerda, né? Só que, porém, é que como o Van Dijk agora ele tá upado, né, e eu ainda não tenho tantos masqueranos assim pra jogar na carta do nosso glorioso Blanc, eu ainda vou deixar ele no banco de reservas ali, aguardando um pouquinho, né? Só que, porém, galera, é que eu vou dar uma upada na carta do Berkamp, ele mesmo. Eu vou aproveitar esses dois masqueranos que eu tenho e vou levar ele na joia roxa. Porque eu tenho gostado muito da carta, principalmente jogando nesse meio campo igual está. E eu vou seguir colocando aqui, ó, galera, ó, em drible os pontinhos dele. E por ora, meus amigos, é isso. Eu sigo em busca de outras cartinhas aqui desse evento, né? Lembrando que nessa semana que vai se iniciar, é bem provável que dê pra gente pegar uma outra carta 98. E eu vou tentar, provavelmente, a carta do Carlos Alberto, tá? Que eu acho que é uma carta que vai cair muito bem aqui na nossa conta. E vou em busca de outras cartas aí também. Até porque, galera, a gente não pode é desistir, belezinha? Muito obrigado a todos vocês, espero que todos vocês tenham gostado. Comentem aí nos comentários se vocês se deram melhor do que eu nesse pack open, né? Principalmente o de 2.000 FC points. E é nóis! Logo menos eu volto com mais conteúdo de FC pra vocês. Tamo junto! Tchau, tchau!